Oi gente, eu sou a Lodiniz, olha só que saudade que eu tava de fazer alguns vídeos pra vocês né e hoje eu vim fazer um delicioso brigadeiro gourmet sabor coco, vocês vão adorar pra poder presentear a mamãe e aí acabou a páscoa, todo mundo fez o maior sucesso, mas e aí, o que eu vou fazer agora pra vender? então as minhas sugestões pra o dia das mães é que vocês trabalhem com bastante cestas de café da manhã presentinhos pequenos, inclusive hoje eu vou fazer uma receita bem pequena e vou dar o preço pra vocês uma sugestão de venda, eu vou direto aqui pra receita bom, aqui eu vou fazer uma receita pequena porque eu vou fazer um coração de chocolate e depois eu vou colocar esses brigadeiros dentro do coração, é uma sugestão bem em conta e que vai valer muito a pena vocês fazerem pra vender então aqui eu tenho 200 gramas de leite condensado 100 gramas, aliás, 50 gramas de creme de leite meia colher de sopa de manteiga 30 gramas de coco esse coco é em coco ralado seco, mas pode ser o floco a glucose pode colocar meia colher de sopa 50 gramas de chocolate branco e pasta saborizante se vocês quiserem saborizar, se não, pode colocar uma essência também de coco ou uma base de sorvete sabor coco modo do preparo desta receita eu já tenho o leite condensado aqui na panelinha eu vou acrescentar o creme de leite e vou mexer até misturar bem esses dois ingredientes agora eu vou acrescentar a manteiga a glucose e o restante dos ingredientes eu vou misturar depois esta receita fica muito saborosa aqui eu vou continuar mexendo se vocês quiserem também já colocar o coco fica perfeito eu já vou até aproveitar e já vou pôr o coco também agora eu vou levar ao fogo e vou mexer e mostrando o ponto pra vocês do brigadeiro que eu quero enrolar bom, então até começar a ferver eu vou deixar no fogo alto e depois eu vou abaixar o fogo e mexendo sem parar assim que começar a ferver pode baixar o fogo porque queima muito rápido o fundo e aí fica não fica tão bonito o brigadeiro, né? então já vou baixar o fogo agora eu já vou colocar o chocolate ó, agora sim, prontinho o recheio além de estar descolando do fundo da panela vocês vão passar a espátula aqui olha só então já está prontinho o brigadeiro agora eu vou colocar só a pasta saborizante mas eu já vou desligar o fogo que é opcional também se vocês não quiserem colocar pode colocar uma base de sorvete ou até mesmo deixar assim ó vou mexer aqui por enquanto e depois que dissolver bem aí eu misturo por completo está prontinho agora eu vou deixar esfriar e enrolar pra vocês verem enquanto isso eu vou estar preparando o coração que eu vou colocar estes brigadeiros gente com o dia das mães e dia dos namorados é uma data assim que o pessoal presenteia muito com cestas então eu fiz uma apostila de cestas de café da manhã pra o ano todo não só café da manhã mas também cestinhas de chocolate vou mostrar aqui pra vocês antes disso eu peço pra vocês entrarem no meu canal compartilhar com os amigos inscrevam-se dê aquele like e aproveita a playlist do dia das mães gente está simplesmente fantástico tem bastante ideias pra vocês venderem e arrasar nesse dia das mães então deixa eu mostrar aqui essa apostila maravilhosa se vocês quiserem podem me chamar no meu instagram ou no meu whatsapp que eu passo o link pra vocês tem a apostila no canal tem a apostila no hotmart e aqui também posso vender direto tem algumas ilustrações e aqui tem todo um conteúdo que vai ajudar bastante vocês a venderem inclusive no canal do youtube tem bastante também aulas né de cestas de café da manhã e laço então é isso então quem quiser é só me chamar viu gente aproveita dá pra vocês venderem cesta o ano todo ó então este é o que eu acabei de fazer ele está bem molinho ainda ó está quente esse aqui é o que eu já tinha feito ontem só que aqui eu fiz uma receita inteira e aquele eu fiz só meia receita olha como que fica bem facinho pra vocês trabalharem e aqui eu já tenho também preparado o coco que eu vou estar passando olha que massa linda ó então eu vou fazer um beijinho vocês podem fazer com 10 gramas 15 gramas vai depender muito do tamanho do coração que vocês quiserem eu vou fazer aqui um beijinho e passar aqui do coco pra vocês e depois eu vou fazer mini beijinhos pra decorar o coração olha que lindo aqui eu coloquei um filme plástico vou colocar o meu brigadeiro e eu posso levar a geladeira e trabalhar só no dia seguinte olha agora é a segunda etapa da nossa aula então eu tenho aqui o chocolate branco que eu derreti já fiz a temperagem eu vou utilizar essa forma de coração número 45 da BWB eu vou utilizar essa forma de bombom o número é 1278 é o bombomzinho de 10 gramas e vou utilizar essa forma aqui também maravilhosa deixa eu só confirmar o número aqui é 9835 é um bombomzinho de diamante eu já vou colocar aqui o chocolate na quantidade certa na marquinha e o restante eu vou colocar no copo na manguinha de confeitar para eu poder fazer os bombons aqui eu estou fazendo com chocolate branco mas vocês podem fazer com chocolate ao leite então aqui eu vou dar uma batidinha para descer um pouco o chocolate e agora vou fazer os bombons e levar na geladeira aproximadamente 10 minutinhos vou fazer um pouquinho de cada só para a gente completar o recheio do coração dar uma batidinha e geladinha agora aqui eu vou modelar os brigadeirinhos 5 gramas aproximadamente bem pequenininho para a gente colocar dentro do coração então vão ser todos desse tamanho se vocês quiserem rechear também mas eles são tão pequenininhos que nem é necessário a não ser que for o brigadeirinho maior esse aqui por exemplo que pode finalizar já passadinho no coco com 15 gramas tchau 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 Pra ficar ainda mais bonito Esses brigadeiros Vou colocar aqui um glitter Olha que lindo Que lindo Prontinho Olha que lindo Ó, esse aqui eu tô utilizando um pozinho dourado Pra fazer um acabamento aqui em volta É opcional Mas eu acho que fica tão bonito Ó, esse aqui eu tô utilizando um acabamento aqui em volta Ó, só pra passar o preço Eu vou pesar o coração E já vou anotar Deu 57 gramas Ó, esse bombom lapidado 6 gramas Pessoal me pergunta muito como faz custo Então pra fazer um custo Do produto tem que saber o quanto pesa Ó, deixa eu pesar aqui um brigadeirinho Ó, em média 4, 5 gramas Agora aqui eu vou colocar esse tapetinho de fundo E aqui eu vou colocar os brigadeirinhos Olha que presente mais fofo pra mamãe Aliás, também dá para o dia dos namorados Pessoal, assiste o vídeo até o final Porque muita gente às vezes fica me perguntando Que número de forminha O que que eu usei Quanto eu gastei Como que eu fiz a receita Por quê? Porque começa a assistir o vídeo E fica pulando E o ideal é que vocês assistam O vídeo todinho Pra pegar todas as dicas Ó, esse eu vou finalizar assim E o outro eu vou colocar Bombons E aqui Pra finalizar E agora eu vou montar uma caixa bem linda E uma mesa, né? Como vocês já estão acostumados Que eu sempre monto aquela mesa linda Pessoal, olha que lindo que ficou Que mimo Eu vou pesar aqui só pra vocês verem Ó, esse com os brigadeirinhos 152 gramas E esse aqui com os bombons 150 Então um total de 300 gramas De chocolate com os brigadeiros Aqui eu coloquei uma folhinha de celofane Só pra não ir direto na caixinha Olha que lindo Olha como fica bonito Fechando com a caixa Depois eu vou tirar a tampa Pra fazer uma foto também Se alguém precisar Utilizar a foto É só pegar lá no meu Instagram Pessoal A minha sugestão de preço Eu fiz o cálculo, né? De tudo que gasta pra fazer Mas assim Na Páscoa eu vendi Em média 150 reais o quilo Do chocolate recheado Então se vocês seguirem Mais ou menos esse valor Eu acho que fica bacana 150, 160 Essa caixa aqui, gente Eu paguei Eu acho que foi 15 reais Então a caixa Às vezes sai mais caro Do que o próprio chocolate, né? Então tem Se vocês quiserem colocar Depois a embalagem À parte Mas aí vai ficar Bem mais caro Então a minha sugestão Aqui de venda É de 150 160 reais O quilo Então aqui pesou 300 gramas Gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado Então a minha sugestão De venda Pra essa caixa maravilhosa É de 60 reais Ai, mas tá muito caro Então coloque numa caixinha Mais baratinha Gente, com todo o coração Fico aqui pensando O que que eu vou fazer Pra poder dar de ideias Pra vocês É, venderem bastante Aproveita então Entra na playlist Que tem bastante novidade Inscreva-se Dê aquele like Aquela corridinha No meu Instagram Tô precisando de seguidores No meu Instagram, gente Então Um super beijo E até o próximo vídeo